Vem, deixa-me lá ver Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tenho que mudar, tenho que mudar o... Merdas que me irritam no Twitter Vocês notaram aqui uma pequena diferença entre o título do vídeo E a maneira como eu apresentei o vídeo Porquê? Porque o YouTube é coninhas demais para aceitar o bom português Então tive de meter cenas que me irritam no Twitter Ah mas porque é que as merdas se irritam no Twitter? Tipo é só uma rede social As merdas não me irritam Não é aquele retard do Foda-se mano, puta que pariu É aquele retard do É tão chato e repetitivo Acaba por se tornar cansativo Para quem não está familiarizado com o Twitter O que eu acho estranho no pessoal jovem Porque literalmente toda a gente sabe o que é o Twitter Se já estiveres na meia idade e por alguma razão estiveres a ver este vídeo Não instales essa merda O Twitter é um virus Aquela merda mete-te o computador cheio de cabalos de troia O Twitter é um virus tão fodido Que quando estiveres a tocar uma punheta Ele vai te ligar a câmara, vai te gravar a tocar uma punheta e vai pôr aquela merda no porno Portanto se estiveres na meia idade Não instales o Twitter Hashtag não façam do Twitter o Facebook E agora não sei se soltar usar uma hashtag já sou considerada um cota Hashtag será que usar hashtag é antiquado? Ponto de interrogação Imagina se os nossos velhotes descobrissem que podem literalmente relatar a vida toda deles no Twitter E coscubilhar a vida toda a gente É só tweets das nossas mães do género Coda esqueci-me de apanhar a roupa No Twitter encontramos muita gente Temos o pessoal que gosta de usar o Twitter normalmente E depois temos o pessoal que gosta de fazer figuras Portanto se és o novo utilizador do Twitter Instalaste o Twitter há pouco tempo Um amigo teu recomendou-te E achar estranho as descrições das fotos Por alguma razão Então sejam bem-vindo ao Twitter Porque o Twitter é esta merda E eu nunca vou entender certo tipo de descrições Que na minha opinião é claramente para ter atenção Que é o que eu gosto de chamar o síndrome de pavão Que é basicamente pôr uma descrição numa foto Que nada tem a ver com a foto Ou tem Mas não é esse o objetivo Não é nessa descrição que tu te vais focar Somente para ter atenção e não para ser mal Ah mas que é tipo Eu agora não posso pôr as descrições que eu quero nas fotos Porque isso te irrita Lol beijo na bunda e até segunda Atenção vocês podem meter as descrições que vocês quiserem Agora não me banhas dizer com uma foto Em que tu encostas a peida ou lá à camera E escreves como descrição Pintei as unhas O objectivo era nós vermos as tuas unhas Porque se não tesses uma foto da peida sem uma descrição Ou com a descrição de uma letra de uma música qualquer Olha Que gatilho Era a mesma merda que eu agora me lembrar Dá-me na telha e meto uma foto no Twitter sem cuecas Ali a exibir o meu mastro e meto como descrição Tô constipadinho Claro que não tô constipado caralho Quero é que vocês vejam o meu piroco Quero exibir aqui a minha piroca Depois o pessoal comenta aquela merda A dizer que ela só quer atenção Só quer amostrar a peida E ela ainda fica revoltada A dizer que hoje em dia já não há respeito pelas mulheres Há respeito pelas mulheres Acredito que há pessoal que não as respeita Mas há respeito pelas mulheres O caso aqui É que tu não aceitas as verdades Porque as verdades doem Atenção quem diz que as gajas fazem isto Os gajos também o fazem Também metem fotos daqueles abdominais Mas que se forças mais peidas A descrição a dizer Sou do Benfica Quer dizer já não bastava Após uma foto dessas parolas Ainda és do Benfica O Benfica não é uma merda Pá tu é que és uma merda Na camada acima destas Temos o pessoal dos lomotifes Que alguns também sofrem de síndrome de pavão Quando metem aquelas inscrições do género Quando sair do banho Apago E depois tu vais a ver E depara-se com o vídeo já tem um ano E ficas tipo Ui afogou-se Mas pior que isso São aqueles bates Que fazem lomotifes A achar que estão a sensualizar Mas para quem tem mais de 15 anos Estás só um bocado fora da cena Aqueles lomotifes a fazer aquele Toque da mordida do lábio As miúdas de 12 anos adoram esta merda Ficam malucas Os 12 anos e queres conquistar a tua crush Faz a mordida do lábio No fim de cada frase Olá João Olá Patrícia Olá Eu não queria que a conversa Não se chegue a perguntar Olha como é que foi o funeral da tua avó Pá foi complicado Tipo vê-la assim e tal Mas sabes que também tudo tem um fim Não é miúda? Eu só me questiono Como é que vocês vão explicar Aos vossos filhos que faziam vídeos para o twitter Mordeu o lábio Olá pai Como é que tu ia mais se conhecer? Pá o filho Sabes como é que é Tipo eu na altura meti um lomotif Assim a sensualizar e tal E a fazer Pá aquilo na altura era top Tipo as gajas ficaram todas derretidas E aí Que era fazer aquela mordida do lábio E que então eu pus esse vídeo e não sei que a tua mãe ficou maluca Caiu Ficou logo caidinha por mim Mandou-me logo DM E enviou-me um tweet E disse-me assim Nunca mais me esqueço das palavras dela Ela virou-se para mim Com toda a franqueza do mundo E disse-me assim Anda tona ó filho Acorda mas é para a vida Mas o extremo destes vídeos para outros É quando eles metem a mão às partes índios Ali a segurar no animal Não façam esta merda Tantas maneiras de vocês conseguirem impressionar as gajas Ou os gajos Dependendo da vossa orientação sexual Tudo Menos botão Pronto Temos dois streamers Oh my god Vou botar a mão Oh bicho Temos também E este sou na minha opinião O grupo do twitter com mais participantes Que é os falsos moralistas Isto não é assim Isto é assado Mas nas redes sociais é que são E eu é que sou politicamente correto E eu é que estou correto desta merda Eu é que sou desta merda E ninguém manda lixos para o chão E quem manda lixos para o chão Leva logo dos saladões nesse focinho Para poluir o mundo Mas nós somos burros Somos animais Que andamos aqui a poluir o mundo Isto é aquele tipo de pessoal Que vai e mete logo um tweet assim E aí pá não percebo Não é este pessoal que polui o mundo Não sei o que É a nossa única casa Verdade Mas ora uma cena Não eras tu Que botavas as chicletes para o chão Não foste tu Que puseste um tweet A dizer que os supermercados Portugueses Iam vender fruta cortadinha Em embalagens de plástico Sabendo tu Já que és ambientalista Com o plástico Polito-me ao caralho Não é? Ou então metem tweets do género Parem de fazer bullying às pessoas Isto é tão mau Inconsciente Isto é infantil Depois passas para alguém na rua E és o primeiro a dizer assim Ó gordo Se não cortas a boca Qualquer dia rebolas E ainda por cima Eu conheço-vos na vida real E sei o que vocês dizem Não se enquadra com o tipo de pessoa Que vocês são E por último Temos a camada Que a mim me irrita mais Que é a camada dos tweets clichês E copiados Beijos na testa São tão cuida de mim Tu te visses com o meu beijo Apaixonar-te e ias por ti mesmo Que merda é essa? Expliquem É que nem Fernando Pessoa Ficava orgulhoso de vocês Fernando Pessoa já mandava drogas como o caralho Então se ele lesse os vossos tweets Já era a obredose certa Beijos na testa São tão cuida de mim Quer dizer Andei eu aqui A drogar-me todo Para conseguir inventar 70 heterónimos Para vir um azeiteiro com o cabelo a vodafone E meter um tweet clichê De beijos na testa São tão cuida de mim A achar que tem a ser poético E a ter atenção Pessoas a partilharem aquilo Como se fosse boa poesia Vocês por acaso alguma vez leram Ricardo Reis Para saber o que é que é bom? Depois repetem o tweet 20 vezes Porque bateu à primeira Bateu à segunda E à terceira Já não há inspiração para mais E entra num ciclo vicioso De beijos na testa São tão cuida de mim Coitados os teus amigos Devem ter aquela testa cheia de baba Então são aqueles tweets desesperados Do género Toda a gente a namorar Menos eu Quero tanto namorar Preciso do amor na minha vida Tens assim tanta necessidade de namorar Que se não me namorares vais morrer O mundo acaba Qualquer merda assim Ganhas ganorreia no dedo do pé É que vais me se queixar O que mata não é fumar O que mata é o amor Tu vai era a caralha Tu não estás tão desesperada Para vir pôr uma foto no twitter A dizer que namoras Que aceitaste o pedido de namoro Do primeiro Zequinha Que te apareceu à frente Que nem gostas dele Estás-te feio que foi bonito Ele manda-te uma mensagem Com o emoji de um cão A dizer assim Ah, o meu cão fugiu para as tuas DMs Pronto É isto que eu tenho para dizer do twitter Quer dizer Não é só isto que eu tenho para dizer do twitter Eu tenho muitas cenas para dizer do twitter Se calhar faço-me uma parte 2 Uma parte 3 4, 5, 7, 27 Mas por hoje é tudo Também já se faz tarde São o quê? 2 e 37 da manhã 2 e 37 Dá para ver 2 e 37 da manhã Será que existe alguém no youtube com mais dedicação que eu? Ah, uma cena bem importante Que o pessoal tem me dito Tenho-se aqui Eu não consigo ativar as notificações quando manda-je um vídeo e não recebo Se vocês querem ativar Não vou dizer que os primos meteram o vídeo Ah, sério?